E no fechamento do Jornal TV Sul de hoje eu quero fazer aqui uma nota que faleceu nesta quinta-feira, dia 9. Aos 80 anos de idade, o comerciário, advogado, jornalista e colunista social do Correio Sudoeste, o Valdemir Ricardo da Silva. Ele atualmente era morador do Lar São Vicente e recebeu as últimas homenagens na capela daquela instituição. O Valdemir foi uma pessoa muito importante no jornalismo escrito de baixo pé e participou ativamente de muitos acontecimentos. Fica aqui o nosso sentimento de pesar e essa perda irreparável para o jornalismo local.